Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês e mais uma dica. Hoje eu vou mostrar como vocês podem transformar uma TV normal em uma Smart TV utilizando um aparelho chamado TV Box. Na realidade não é um aparelho, isso é um nome genérico onde existem dezenas de modelos e marcas que tem essa função. Eu irei mostrar aqui dois para vocês. Um mais baratinho, de uma brasileira chamada Elsys, o aparelho que chama Smart e outro, um dos mais famosos que tem no mundo inteiro, aplicado pela Xiaomi, que é a Mi Box TV. Antes de nós continuarmos, não esqueça de dar aquele like, isso ajuda bastante aí no nosso canal e se for a sua primeira vez, se inscreva. Basta clicar aqui no botãozinho vermelho e ativar as notificações para quando tivermos novos vídeos, você seja avisado. A primeira TV Box que eu vou utilizar, ela é a Smart, é fabricada pela Elsys, que é uma empresa brasileira bem famosa já e o legal dela é que ele é bem barato, ela custa entre na faixa de 250, 300 e poucos reais lembrando que eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição caso você queira adquirir esse produto fazendo isso também lembrando que nós recebemos uma comissão então você estará nos ajudando. Eu já utilizo esse aparelhinho há cerca de dois anos ele é um aparelho barato porque ele tem um hardware bem limitado ou seja, ele tem uma única função que é justamente fazer a sua TV normal virar uma Smart TV ela não tem muitas funções além disso justamente pelas limitações de hardware por exemplo, ele não tem uma entrada USB então não tem como você espetar um pendrive, um HD com seus filmes mesmo assim a memória interna dele é de apenas 8 GB então você não vai conseguir instalar muitos jogos, aplicativos que tem lá na Play Store e mesmo em algum jogo você não vai nem tentar porque ele já dá incompatível devido ao hardware pelo menos ela vem com uma conexão Bluetooth então você pode conectar seu fone de ouvido, sua caixa de som e etc mas para a função de TV, que é de Smart TV ela é excelente, eu digo isso porque faz dois anos que eu tenho e ela raramente travou, inclusive trava até menos que outros aparelhos mais caros então eu utilizo ela por exemplo para assistir Netflix, Globoplay e o Prime Video são as três funções que eu utilizo nesse aparelho então para o nosso vídeo, que é primordial isso é uma das melhores opções devido ao preço a instalação é muito fácil, basta você conectar ela na entrada HDMI da sua TV e pronto lembrando que como o cabo HDMI dela é embutido então se você quiser colocar ela em outro local na mesa ou se você não tiver uma tomada próxima então vai ser necessário você comprar um extensor de cabo HDMI também é muito baratinho, vou ter link aqui na descrição também sobre ele ambos os modelos que eu vou mostrar aqui eles rodam um sistema Android, Android TV isso é legal porque todas as Smart TVs vendidas no Brasil com exceção da Samsung e da LG, utilizam esse sistema então é bem uma Smart TV mesmo, não tem nada de diferente depois que você já configura ela, depois que ela entra você vai precisar obviamente conectar na internet basta você ir aqui em configurações aí você vai aqui em Wi-Fi e você já vai aparecer aqui as conexões Wi-Fi disponíveis para ela uma dica bem bacana aqui é que você tem uma função aqui, vou mostrar para vocês que ela se chama HDMI SEC você clica aqui, você tem que ativar tudo por quê? porque essa função faz com que você consiga ligar e desligar a TV através do controle remoto da Smart TV isso já facilita bastante a vida então essa Smart TV ela já vem pré-instalada com o Netflix e com a Globo Play tem até aqui o botão dedicado para ambos os serviços isso é bem legal, você não vai precisar instalar nada claro que se você quiser também vem com o YouTube, obviamente claro que você quiser você pode ir lá na Play Store você vai ter outros aplicativos para baixar mas como eu disse não vale tanto a pena porque ela tem pouca memória e você pode também, caso seja a sua vontade instalar algum aplicativo como o COD que é de IPTV e fazer as suas pirateagens à vontade eu tenho aqui ainda o Amazon Vídeo é mais difícil instalar porque não tem na Play Store mas eu vou mostrar para vocês como instalar lá no site vou deixar o link na descrição que lá tem um tutorial ensinando como você pode instalar o Amazon Vídeo Prime em qualquer Smart TV ou em qualquer TV Box com Android TV e o segundo aparelho é a Xiaomi Mi Box é exatamente a mesma coisa a interface é a mesma, o sistema é o mesmo qual a diferença? A Mi Box custa um pouquinho mais cara também vai ter link na descrição se você quiser comprar mas basicamente é questão de hardware as vantagens da Mi Box é que ela tem uma entrada USB que você pode conectar uma HD ou um pendrive e ela reconhece se você tiver lá essa opção ativada quando você conecta ela pede você pode utilizar como armazenamento interno ou seja, você vai poder utilizar essa HD ou pendrive para instalar aplicativos e salvar seus vídeos, músicas e tudo o que você quiser então é muito legal isso e você pode também instalar vários jogos porque como ela tem um hardware melhor você acaba tendo aí possibilidades de jogar nela então basta você pegar um controle Bluetooth conectar nela e você já tem um videogame Android prontinho ali então essa é a vantagem claro que você tem ainda uma Mi Box TV 4K que é a Mi Box TV S que eu vou deixar o link na descrição também que basicamente é igual a Mi Box porém com um hardware levemente superior e ela permite a transmissão de vídeos em 4K lembrando que todos esses aparelhos com Android TV eles possuem ali um Chromecast embutido isso significa o que? que você pode espelhar o seu celular nelas e você pode transmitir o conteúdo do seu celular também diretamente para elas vamos dar um exemplo? por exemplo, eu estou aqui com um celular está na mesma rede Wi-Fi isso é óbvio então como tem um Chromecast ele vai conseguir aí transferir facilmente então se você for no ícone de Chromecast lá vamos colocar um vídeo aqui coloquei um videozinho aqui rodando vou clicar no ícone de Chromecast já vai aparecer aqui TV do quarto que é o nome que eu dei para essa TV Box e já vai reproduzir automaticamente o conteúdo diretamente na TV eu fiz aqui com o YouTube mas isso vai funcionar com o Netflix Global Play e qualquer outro aplicativo que tenha ali compatibilidade com o Google Home e o Chromecast então todas as Android TV as duas que nós colocamos ali tem essa função então é isso pessoal esse foi o nosso tutorial hoje um tutorial bem rápido mas eu sei que muita gente quer fazer isso principalmente nessa época de confinamento que é transformar uma TV normal e uma Smart TV gastando pouco que é essa a ideia desses dois aparelhinhos beleza? então é isso aí espero que tenham gostado não esqueçam novamente lá de dar o like e se for a sua primeira vez se inscreva até o próximo vídeo fui!